Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa sexta-feira, dia 2 de dezembro, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, chega na tua vida, chega junto de você, nessa sexta-feira de oração, nessa sexta-feira de confissão, nessa sexta-feira de jejum, nessa sexta-feira que o Senhor fez para nós. Que Deus abençoe você, que o Senhor esteja te abençoando e te renovando, renovando as tuas forças, a tua alegria, a tua esperança, que o Senhor esteja na tua vida. Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa e abraçando você de Brasília, você do entorno, você me acompanha pela Rádio Nova Aliança e pela Rádio da Canção Nova aqui em Brasília, mas no Brasil e no mundo, pelo Sistema Renascidos em Pentecoste, na tua cidade, pela tua rádio local. Que Deus te dê muita força, muita graça, nessa sexta-feira. Eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor pela vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa bondade, pela vossa fitalidade. Eu quero vos louvar por tudo que tens realizado em todo o meu coração, em toda a minha alma, em todo o meu corpo. Eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer por essa semana, Senhor. Foi uma semana conduzida pelo teu Espírito. Eu quero te agradecer por esse final de semana que se encontra na minha frente, Senhor. que eu seja abençoado, protegido e guardado na vossa misericórdia, de toda tentação, de toda cilada, de todas as forças negativas e de todo o poder do mal. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te louvar. Eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer pela vossa palavra que guia a minha vida, pelos vossos mandamentos que me dirige. Eu quero te engrandecer pela vossa bondade, pelo vosso carinho e pelo vosso amor eterno. Obrigado porque me amas. Obrigado porque me levanta. Obrigado porque me cura. Obrigado porque me liberta. Obrigado porque me defende de toda a cilada do mal. Obrigado pela vossa fitalidade e misericórdia. Obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito. E obrigado por todas as pessoas que estiveram comigo nessa semana, aquelas que vão estar comigo nesse final de semana. Muito obrigado pela comunidade Renascidos em Pentecoste. Louvado seja. Pela minha família, Senhor. Pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por nós. Obrigado pela minha segunda família, que é a comunidade Renascida em Pentecoste. Muito obrigado por essa comunidade. Muito obrigado pelo nosso trabalho, Senhor. Pela nossa evangelização. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos que Tu és o Deus que realiza na nossa vida. Por isso, Senhor, nessa sexta-feira, eu Te agradeço. Eu Te bendigo. Eu reconheço que tudo que tem, que tudo que sou, vem da Vossa misericórdia. Vem da Vossa fitalidade. O Senhor que disse, estarei com Vosso todos os dias até o fim. O Senhor que disse, derramarei sobre Vós a minha graça. Eu sou testemunho que o Senhor tem feito isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pela Sua misericórdia. Obrigado pela Sua graça. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela força que tem. Obrigado pelo Espírito que age em mim. Obrigado pelos dons do Espírito Santo em mim. Obrigado, Senhor, pela Tua luz na minha vida. Obrigado pelo Vosso carinho. Obrigado pela Vossa removação e salvação. Obrigado pela Vossa paz. Obrigado por tudo. Você também pode agradecer a Deus nessa sexta-feira. Você pode reconhecer que foi Deus que fez, foi Deus que faz na Tua vida. Você pode dizer, Senhor, muito obrigado por todas as graças. Muito obrigado pela unção poderosa do Vosso Espírito. Vai dizendo, Senhor, muito obrigado pela Vossa paz. Vai dizendo, Senhor, muito obrigado pelo Seu amor eterno. Vai dizendo, Senhor, muito obrigado pela Vossa compaixão. Vai dizendo, Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Você que tem filho, diga, Senhor, muito obrigado por essa graça. Veja que grande é a graça que realiza os milagres na Tua vida. Diga, Senhor, muito obrigado pelo meu casamento. Você que é casado, diga, Senhor, muito obrigado por essa pessoa que teve a coragem de casar comigo, Senhor. Você que é casado, diga isso. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado porque eu tenho uma vida, Senhor. E eu quero Te louvar por isso. Eu quero Te bem dizer por isso. Eu quero Te engrandecer por isso. Obrigado porque Tu és o Deus que nos consola, o Deus que nos transforma, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos levanta, o Deus que nos dá paz, o Deus que nos sustenta. Eu quero Te louvar pelo seu amor eterno. Eu quero Te louvar pela Vossa fidelidade. Eu quero Te louvar pela Vossa amizade. Eu quero Te louvar por todas as pessoas que o Senhor coloca na minha vida para me ajudar nessa missão, nesse ministério. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nessa sexta-feira eu posso dizer o meu Deus está vivo, o meu Deus me ama, o meu Deus me sustenta e o meu Deus me faz vitorioso todos os dias da minha vida. Amados irmãos e irmãs, eu te apresento esse livro e te pergunto, você já leu os milagres que eu vi? Os milagres que eu vi é um livro maravilhoso, um livro que eu conto das curas, das libertações, dos milagres que o Senhor fez em tantas pessoas nesses 25 anos de ministério de cura e de libertação. Diquira, compra, ajuda, leia. Você vai ser ajudado muito mais do que você possa imaginar lendo os milagres que eu vi. E agora meditando na vocação do filho de Ana. Esse filho que ela aclamou o Senhor, pediu para o Senhor, ela vai dizer para o Senhor, eu sou uma mulher envergonhada e cheia de dor. Eu preciso de um filho e Deus lhe dá um filho e ela faz um voto. Ela diz, Senhor, quando eu parar de mamar, dá de mamar esse menino, desmamar esse menino, eu trago ele para ti. Foi isso que ela fez. Ela entregou ele no tempo, para ele servir o Senhor e ser do Senhor. Ela entregou para o sacerdote ali e ele cuidou dele. E agora na adolescência, diz a palavra, ele ainda não conhecia o Senhor. Mas numa noite, o Senhor lhe chama. O jovem Samuel servia ao Senhor sob o olhar de Eli. E a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes, porque Eli com seus filhos. Aliás, não era o Eli que tinha pecado, mas os seus filhos. E Deus tirou a bênção da casa dele. Enquanto Samuel dormia, o Senhor lhe chamou. Samuel, e ele correu para junto de Eli, que já não enxergava. Já estava quase cego. Ele diz, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Eli vai lhe dizer, não lhe chamei. Volta a dormir. Quando ele se deita de novo, que começa a dormir, o Senhor lhe chama de novo. Samuel, Samuel. E ele corre para junto de Eli. Eli e diz, você me chamou, e não lhe chamei. Pela terceira vez acontece a mesma coisa. Ele corre para junto do sacerdote. E pergunta, me chamaste? E ele diz, não. E aí ele entende que é Deus que está falando com ele. É Deus que está chamando. Então ele diz, volta a dormir. E se ele te chamar, se essa voz te chamar, responde, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E assim o Senhor lhe chamar, eis-me aqui, eu estou aqui. Fala que o teu servo escuta. E o Senhor então lhe diz, eis-me que vou fazer uma tal coisa em Israel, que todos os que ouvir, que todos os que ouvir ficarás retinidos aos ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhes que eu condenaria para sempre a sua família, por causa do crime que ele sabia que os seus filhos cometia, e nada fez contra os seus filhos. Não lhe chamou atenção e nada. Por isso, eu vou destruir a casa dele. E foi isso que ele fez. De manhã, Eli, quando abriu a porta, já foi ao encontro de Samuel para perguntar. O que que ele te disse? Não me esconda nada. Fale a pura verdade. E a criança, adolescente, Samuel lhe contou tudo. E ele disse, o Senhor prometeu, e o Senhor vai fazer. E a partir daí, Deus foi se revelando em Samuel. E o povo de Deus compreendeu que ele era um profeta. Enquanto a casa de Eli foi destruída pelo Senhor. Amado, qual foi o pecado desse pai não ter corrigido os filhos? O pecado foi não ter chamado a atenção dos filhos e proibido os filhos. Talvez este seja o seu pecado. Você está deixando os seus filhos fazer coisas erradas. E você está aplaudindo, ou você está dizendo, a vida deles, eles têm liberdade. E atraindo maldição para a sua casa e para a sua vida. Porque Deus deu autoridade para os pais. A autoridade dos pais ninguém pode tirar. Foi dada pelo Senhor. O pai tem o direito de corrigir. Já a lei não permite mais que você corrija os teus filhos. Porque quem quer mandar os teus filhos é o Estado. E o Estado não deveria se meter na criação dos teus filhos. Corrige os teus filhos. Seja pai de verdade. Que um dia eles vão te agradecer por isso. Se você não corrigir os teus filhos, você não vai ter filho não. Você vai ter inimigos. Verdadeiros inimigos, amado. Que vão destruir a sua vida. Que vão trair maldição para a sua vida. Que vão destruir a sua casa e o seu nome. Então, amado, não tenha medo. Você que é pai, corrija os seus filhos. Ensina os seus filhos. E seja pai de verdade. Homem de verdade. Amados irmãos e irmãs, você que me acompanha nessa sexta-feira. O programa Caminhar com Jesus Cristo. Vamos orar junto. Vamos orar, clamar o Senhor. Pedir o Senhor que conduza a nossa vida nesse final de semana. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Diante do vosso trono e da vossa graça eu me encontro agora. Para receber de ti a proteção, a libertação, a renovação. Senhor, eu coloco nas vossas mãos esse final de semana. Que nem o mal nos atinja. Que nem o mal nos aconteça. Senhor, eu coloco na tua presença toda a nossa vida. Pedindo que nos liberte de todo acidente. De toda tentação. De toda selada. De toda contaminação. De toda maldição. Trago na vossa presença agora a nossa vida. Para que a força poderosa do teu Espírito. Esteja nos conduzindo, nos transformando. Nos curando, nos abençoando e nos ajudando. Senhor, eu entrego nas tuas mãos agora. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou vivendo. Trago na vossa presença todo o nosso sofrimento. Para que a força poderosa do teu Espírito. Nos conduza nessa sexta-feira. Possamos receber das vossas mãos, Senhor. A vossa fitalidade e a vossa misericórdia. Jesus, Filho de Deus. Coloco na tua presença todo o meu ser. Coloco na tua presença toda a minha situação financeira. Coloco na vossa presença a minha casa, a minha família, meu trabalho e tudo aquilo que eu tenho. Meu Redentor e meu Salvador. Eu coloco todas as famílias que estão em conflito nessa sexta-feira. Coloco todas as pessoas que estão angustiadas, depressivas. Os presos, Senhor. Eu coloco na tua presença a vida deles. Pedindo que o Senhor haja poderosamente em cada um. Jesus, Filho de Deus, visita nessa sexta-feira também os doentes. Que eles voltem para as suas casas. Que eles voltem para as suas famílias. Que eles voltem para a vida. Eu coloco na tua presença as pessoas que nos pedem oração. As pessoas que todos os dias nos pedem ajuda no mundo espiritual. Que a tua luz, que a tua graça, que a tua força, que a tua misericórdia haja nessas vidas. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu entrego, pedindo a vossa misericórdia, a vossa fidelidade, a vossa graça. Que teu Espírito Santo haja poderosamente na nossa vida. Porque queremos receber das vossas mãos tudo aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um feliz final de semana. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.